Música Vamos lá minha gente, estamos aqui, você que está do outro lado participa com a gente, liga 3307-3951-3307-3952 Nosso whatsapp também está conectado com você, é pelo whatsapp que você manda seu vídeo, faz a sua denúncia Pede a reclamação e fale o que quiser porque a gente está aqui é para isso, 993-2766-49 Universitários e políticos de Manacapuru estão revoltados É que tem uma taxa, uma cobrança de uma taxa exigida pela prefeitura para transportar os alunos A gente vai trazer daqui a pouco essa história para você que tem do outro lado Porque que taxa é essa? Por que a prefeitura está cobrando taxa? Que taxa? Está prevista na lei essa taxa? É imposto? É taxa? É o quê? Que conversa é essa, fiada? Cadê a previsão legal dessa taxa, dessa tarifa? Hã? Isso tudo a gente vai trazer com o Vanderlei Modesto que foi lá em Manacapuru Saber direitinho que história é essa e daqui a pouco a gente vai trazer para você Tem notícia de polícia aqui nesse programa? Solta essa sirene que daqui a pouquinho a gente vai trazer também para você Daqui a pouco a gente vai trazer para você que um homem foi preso suspeito de ser o autor de um homicídio tentado Contra um autônomo de 33 anos Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse recado para você que tem do outro lado Daqui a pouco vai ter essa notícia de polícia para você que está aí do outro lado São 11 horas e 8 minutos Olha o que eu vou trazer para você Uma menor de 13 anos estava sendo prostituída pela irmã A irmã chegava no lugar para poder fazer lá o que ela quisesse E os homens escolhiam a irmã de 13 anos Sabe o que a mulher dizia? Vai! Aí a criança falava, mas eu não quero ir, eu não quero me meter nisso Você vai porque senão eu vou bater em você, ele vai bater também E ameaçava a própria irmã de 13 anos É destaque de polícia que a gente vai trazer para você agora É stand-up? É diretora? É stand-up? Vamos lá, quem é que fez esse stand-up? Patrícia de Paula conta a história para a gente, 11 e 8 Quando a adolescente chegou ao 15º DIP Foi atendida pelo tenente Daniel Medeiros E ela ficou de longe assim, olhando a gente Bem desconfiada, com medo de chegar perto Aí a gente observou Foi até ela, começamos a conversar com ela Até que a gente trouxe ela para o interior do quartel Demos de comer para a garota Ficamos conversando até que ela se sentisse mais à vontade E ela foi começando a contar para a gente o que estava acontecendo Segundo ele, a menina informou que mora com 3 irmãos e o padrasto A mãe separou e morava num sítio E a irmã mais velha agenciava programas sexuais para ela No valor de 20 reais Quando chega o cliente lá Às vezes o cliente não quer a mais velha Quer a mais nova, quer a garota aí A irmã não é tanto Ela vai contigo e acabou E ela ameaça a garota de que vai bater nela também Se ela não for Segundo o tenente, ela ainda relatou Que além dessa situação de agenciamento feito pela própria irmã Um outro motivo que a levou a procurar uma delegacia Foi o medo de morrer nas mãos dos traficantes O irmão dela ameaçava ela Dizendo que se ela procurasse a polícia Se ela procurasse ajuda Ele ia entregar ela para os vagabundos do tráfico Eles iam dar cabo dela e colocá-la no varal Mãe e filhas foram ouvidas Na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente A partir de agora a Débica está responsável pelo caso O tenente Medeiros fez um pedido especial na delegacia Eu espero, tenho fé Que ela seja encaminhada para um abrigo Porque todo o tempo ela pedia para não voltar para casa Ela pedia da gente para não voltar para casa Que mundo cão é esse que a gente está vivendo Que mundo cão Como é que pode a própria irmã prostituir a outra de 13 anos Se ela queria estragar a vida dela Que estragasse sozinha Não levasse a irmã para estragar a vida da irmã junto com ela Que que é isso? Que mundo é esse que a gente está vendo, né? Que vida é essa que a gente vê espalhada por aí? Que é isso? 11 horas e 10 minutos Daqui a pouco a gente vai trazer uma notícia de Borba Daqui a pouco Homens lá de Borba Faziam estupros coletivos Cometiam estupros coletivos em Borba É destaque com Valdir Adriano Que eu vou trazer para você daqui a pouquinho Olha aí o povo preso Isso aí é em Borba A gente vai trazer para você daqui a pouquinho esse destaque Inclusive em um dos casos O pai e o filho estupraram uma menina de 9 anos O pai e o filho estupraram uma menina de 9 anos É destaque de Borba Mais um destaque desse mundo cão que a gente está vivendo, infelizmente Mas agora são 11 horas e 11 minutos A gente vai ao vivo Para o 23º Distrito Integrado de Polícia Com a Gabriela Moreno Onde um homem foi preso em flagrante Porque estava tentando subornar a polícia Que história foi essa, Gabriela Moreno? Me conta essa história É massa, olha Nesse momento nós estamos aqui com o delegado Henrique Brasil Ele está explicando aqui como aconteceu essa operação Lá no bairro de Ostecheira Onde o Michel de Souza, de 36 anos Foi preso aí Acusado de furtar vários materiais De veículos Ele já vinha praticando isso há um bom tempo Por meio do dispositivo conhecido como Chapolin Ele foi preso na tarde desta quinta-feira Lá no bairro de Ostecheira Ele teria subornado policiais E oferecido 3 mil reais em espécie Mil reais para cada um dos investigadores Pelo menos 14 pessoas 14 vítimas já foram identificadas A gente vai entrar numa coletiva agora com o delegado E aí novamente a gente entra daqui a pouco com você Para falar mais sobre esse caso Bom, o que tem? Ele costumava realizar esses furtos Ou quebrando o vidro do carro Ou utilizando o dispositivo que a gente chama de Chapolin São as duas maneiras que ele tinha de realizar esse tipo de furto E as vítimas, como sempre, elas são escolhidas aleatoriamente Eles tiram um dia, um momento Para fazer, para andar pela rua E ver quem está chegando em supermercado Em drogaria Em locais que possam estar naquele momento Em que a vítima vai estacionar E assim eles, como eu disse Aleatoriamente, conseguem realizar esse tipo de furto Bom, nós conseguimos, por meio de imagens Identificá-lo Várias câmeras de segurança Durante esse período, de fevereiro a abril Ela vem flagrando ele Fazendo esse tipo de furto Então a gente conseguiu reconhecê-lo Pela característica dele Que ele é um pouquinho forte Careca E aí com isso Nós, dentro de um trabalho de inteligência Conseguimos identificá-los E aí pedimos a busca e a apreensão Na residência dele Pedimos a prisão também Porém o judiciário Entendeu que aquele momento Não era o propício para a prisão Então, no dia de ontem Realizamos a busca e a apreensão Na residência dele Identificamos todos esses materiais Que estamos apresentando aqui Recolhemos de lá Durante a busca e a apreensão E no meio dessa busca Ele chegou a oferecer um valor De 3 mil reais Para que a equipe não Levasse ele preso Porque ele não sabia Que não tinha prisão para ele Então a equipe Continuou o trabalho E perguntou dele Como ele ia fazer esse pagamento Ele disse que o dinheiro Estaria na casa da mãe dele E a equipe se deslocou para lá Ele pegou o dinheiro E entregou para a equipe No momento que ele recebeu A voz de prisão em flagrante de delito Doutor, tinha algum local específico Onde ele atuava Mediante as câmeras que vocês têm As imagens das câmeras que vocês têm? Bom, o nosso trabalho foi focado Aqui na nossa área Na zona centro-sul Aqui no bairro do Parque 10 Porém, após o cumprimento do mandado Nós conseguimos identificar já 14 vítimas Dentre essas 14 vítimas São de diversas zonas da cidade E com isso Identificamos 12 furtos E dois roubos, por sinal Que é algo que Para a gente foge Do que a gente estava investigando Mas conseguiu chegar nessa autoria São furtos que ocorrem há anos O mais antigo que encontramos foi em 2014 O furto mais antigo foi em 2014 E o mais novo aconteceu no dia 30 Antes do feriado A gente já conseguiu identificar também essa vítima Então ele vem trabalhando há muito tempo Nesse ramo Ele já foi preso em 2016 E no final de 2018 Nas duas oportunidades Pelo mesmo tipo de crime Ele agia sozinho? A princípio Ele agia sozinho Inclusive ontem Antes de iniciar o cumprimento do mandado De busca e apreensão A equipe quando chegou na casa dele Ele estava de saída Ele estava saindo para mais um intento criminoso Ele saiu de lá Foi em busca Aqui da nossa zona realmente Ele foi na direção da morada do sol E chegou a verificar Com um veículo que estava estacionado Num condomínio Saiu do veículo dele Conferiu se tinha alguma coisa dentro do carro Para quebrar Só que não encontrou nada E saiu daquele local Quando a nossa equipe perseguiu E levou ele para a casa dele Para o cumprimento de mandado de busca e apreensão Doutor, ele guarda alguns pendrives Desses veículos furtados Ele usava desse material para monitorar as vítimas E de alguma forma tentar ameaçar Ou extorquir algum tipo de dinheiro? Não, na verdade Todo material que é furtado Ele é comercializado Então pendrive é algo que dificilmente se vai vender E ele costumava O que ele não vendia ele guardava na casa dele Então com esses pendrives Esse cartão de memória Que a gente conseguiu identificar Essas 14 vítimas que a gente mencionou para vocês Doutor, tinha algum horário específico Que ele gostava de atuar? Bom, ele especificamente nós identificamos Do horário de 10h a meio-dia 10h a 1h da tarde As 13h E no final do dia São os dois horários que nós conseguimos identificar Ontem ele estava saindo da residência dele Por volta de 9h30 Ou seja, 9h30 saindo do Jorge Teixeira Para chegar aqui na zona centro-sul Por volta das 10h da manhã Delegado, esse material apreendido Vocês têm um valor articulado? Não, do material apreendido A gente não tem como mensurar Até porque esse somente é o refugio É o resquício do que foi furtado Nós, provavelmente Pela quantidade de vítimas E o que está relatado nos BOs A gente tem muito dinheiro envolvido nessa situação A possibilidade de aparecer mais vítimas? Com certeza E a gente pede para a população Para que compareça a delegacia Que possa reconhecer esse material E a gente possa imputar a ele Mais crimes que ele tenha conhecido E que ele tenha realizado E que a gente não tem conhecimento O que acontece com ele agora, doutor? Ele foi flagranteado Pelo crime de corrupção ativa Ele vai ser apresentado Mais tarde A audiência de custódia E responderá A inquérito policial Pelo menos Por esses 14 crimes Que nós já identificamos Obrigada Com essas informações Pois é, Márcia A gente continua acompanhando aqui O Michel de Souza De 36 anos Vai já Ser apresentado Ele está sendo Conduzido agora Por policiais A gente continua mostrando aqui Esses materiais São muitos materiais Que foram encontrados Ali na residência dele Bolsas de vários tipos Nesse Ali tem alguns documentos Que são os boletins de ocorrência A gente também vê ali em cima Materiais de beleza Óculos E ali Muito dinheiro A gente também vê muitas malas Então ele já vinha praticando Esse crime Há um bom tempo Como o delegado Henrique falou Daqui a pouco a gente vai Entrar com ele Para dar mais detalhes Sobre esse crime Já foram identificadas 14 vítimas Provavelmente Terá mais vítimas Que serão Que ao pós ver A cara desse homem Olha aí Ele chegou agora Aqui o Michel de Souza De 36 anos Ele está sendo apresentado agora E qualquer vítima Que reconheça Esse homem Pode vir à delegacia Registrar o boletim de ocorrência E aí É A gente Ele está sendo ali Apresentado A gente vai mostrar Um pouco mais O rosto dele É Ele Como a gente bem falou Antes Ele foi preso Ele está tentando subornar Os policiais Né Ele entregaria mil reais Na mão de cada Um dos investigadores E Mas não deu pra ele Ele foi preso Lá na zona norte de Manaus E vem encaminhado Para a delegacia Daqui a pouco A gente entra com detalhes Com o delegado Henrique Brasil Que vai falar mais Sobre como foi Essa investigação Como eles chegaram Até este homem Volto com você Obrigada Gabriela Moreno O cara saia todo dia De manhã Pra cumprir expediente Gente boa Ele saia de manhã Dentro dos carros Dentro dos carros E depois vê o carro Roubando aí Depois perde as coisas Dentro do carro E não sabe porquê Rapidamente a gente vai Interromper aqui Para poder conversar Com o delegado Henrique Brasil 23º Distrito Integrado De Polícia Está com a Gabriela Moreno Nesse momento Gabriela vamos trazer A fala do delegado Que mais uma vez Trabalhou Incessantemente Para deslinchar Essa questão aí Doutor Henrique Brasil Fala nesse momento Com a Gabriela Moreno Vai Gabriela Henrique Brasil Titulado 23º DIP Ele vai falar pra gente Como foi os detalhes Dessa investigação Bom, esse trabalho Foi realizado Aproximadamente Desde fevereiro Nós estamos trabalhando nele Então tem pelo menos Dois meses Nessa investigação Conseguimos identificar Por meio de imagens De câmeras de segurança Dos locais Onde ele estava Cometendo esses furtos E pedimos O mandado de busca e apreensão Para a residência dele Lá conseguimos Recuperar Todo esse material Que está sendo apresentado E durante o cumprimento Do mandado de busca e apreensão Ele ofereceu A quantia de 3 mil reais Para que os policiais Retardassem A atividade De ofício Deles ali Naquele momento Ele disse que O valor estaria Na casa da mãe dele Dos pais dele A equipe Foi com ele Ele pegou o dinheiro E fez a entrega Para os policiais No momento Que ele recebeu A voz de prisão Em flagrante Delito A família dele Sabia que ele Vinha praticando Esse tipo de Acredito que sim Até porque Ele não tem como Chegar em casa Com esse material Todo Sem dar Qualquer tipo De justificativa Então Acredito que A família Sim É conivente Com ele No cometimento De crimes Quantos furtos Ele cometia Por dia Porque a gente Vê aqui Uma grande Quantidade De material Na verdade É questão No princípio Da oportunidade Então Por dia Ele pode Cometer Um Ou pode Cometer Três Vai depender Da quantidade De pessoas Que ele consegue Fazer Esse furto No momento Que está chegando No estabelecimento Comercial Ele já praticou Já foi preso Por esse tipo De crime Ele foi preso Em duas oportunidades Em 2016 E 2018 Tudo pelo mesmo Tipo de crime E agora Ele vai responder A inquérito policial Além desse flagrante Da corrupção Ativa Inquérito policial Pelos 14 furtos Já identificados E a gente pede Para a população Comparecer A delegacia E identificar Seus objetos E a gente poder Certificar Que ele de fato Vai responder Por todos os crimes Que ele cometeu Esse ato Ele praticava O ato em si Ele praticava sozinho? A princípio sim Ontem A nossa equipe Conseguiu acompanhar ele Durante o momento Que ele saiu Para realizar Esse tipo de furto Ele não realizou Nenhum furto No dia de ontem Mas ele estava sozinho Num momento Em que foi tentar Realizá-lo Doutor, muito obrigada Pelas suas informações A gente agradece aqui Vamos continuar mostrando Aqui novamente Esses materiais Aprendidos O rosto Do Michel de Souza De 36 anos Isso para que As possíveis vítimas Possam identificá-los E vir para a delegacia Registrar esse boletim E tentar recuperar Os seus objetos A gente vê aqui Que tem muito material Tem bolsas Necessaires Joias Documentos Tem muito material Aqui Que ele escondia Na casa dele Ele mantinha Esses objetos Na casa dele E aí Como a polícia falou A investigação Pode continuar Porque pode ter Outras pessoas Envolvidas aí Nesse furto Junto com ele Que ele já vinha praticando Há muito tempo Já Ele aproveitava A oportunidade Como o delegado falou Para cometer Esses furtos Ele praticava Por meio De um dispositivo Conhecido Como Chapolin Eu volto com você Obrigada Gabriela Moreno Lembrando que Vocês viram Como é que era O modus operandi Desse homem Como é que ele atuava Ele saiu da casa dele E a equipe de investigação Olha No encalço Chegaram lá No Morada do Sol Ele olhou Primeiro o carro Que estava lá Estacionado Tem alguma coisa dentro? Não tem Não vale a pena Eu tentar abrir Esse carro E aí a gente Reitera a importância De esconder as coisas De dentro do carro Por via das dúvidas Não leve nada Dentro do seu carro Nem maleta Nem bolsa Nem pasta De ir com computador Nada Mas Se tiver que levar Vai para o trabalho Deu uma paradinha Lá na escola dos filhos Ou tudo Pega tudo E põe na mala Por quê? Porque quando ele olhar E vê que não tem nada Ele não vai arriscar Arrombar o carro Para não achar nada Na mala Apesar de a gente saber Que tem alguma coisa lá Então Não coloque nada Às vistas Dentro do seu carro Porque você está chamando O ladrão Sim E olha Até agora 14 vítimas Desse homem Que você está vendo aí E se você Que está aí do outro lado Também acha que foi vítima dele Corre lá no 23º Distrito Integrado de Polícia E faça o reconhecimento 11 horas e 25 minutos Quem vem agora Quem vem agora Quem vem agora É o Emerson Santos No Minuto Oferta Pois é, Márcia Eu estou aqui Na Djalma Batista Porque hoje tem sim Rasga preço E muitas ofertas Aqui ó Da ultra popular Drogaria mais barata Da cidade Você sabe Você conhece Você confia É a original Eu estou aqui com ele Eduardo O famoso Rasga preço Tudo bom meu querido? Tudo bem Bom dia Bom dia a todos Gente Realmente ele não está mentindo Aqui não tem promoção É preço baixo Eu quero te convidar Eu quero te convidar Você que está assistindo Você que está aí atrás da câmera Vem conferir os preços com a gente Preço baixo Preço baixo de verdade Vamos começar aqui ó Com meu ômega 3 Gente Isso aqui é imbatível O pessoal está comprando em quantidade O ômega 3 de mil Com 120 Gente A 14,99 Vamos respeitar R$39,99 por R$14,99 Preço R$14,99 Tem preço melhor em Manaus Do ômega 3 Meu Massageol Para quem é atleta Uma contusão Uma pancada Tá aqui ó Massageol aerosol De R$39,66 A R$9,99 Olha aqui R$9,99 Olha a diferença de preço Olha a economia Prensa Diferença gritante Não compra quem não quer O meu paracetamol Esse é imbatível Paracetamol gotas De R$8,51 A R$1,49 Gente Dá uma olhada nisso Por favor Vem comprar Você está precisando Vem comprar Vem com a gente Ó Época de gripe Virose Mal estar Baixa imunidade Vitamina C de 1 grama De R$24,30 Essa aqui Até diabético Pode tomar Ela é sem açúcar A R$2,99 R$2,99 Tem limite de quantidade? O quanto você quiser Você fecha a porta E leva tudo Pronto E mais? Meu ibuprofeno Buprovil De 300mg com 20 De R$16,00 A R$4,99 Gente Você está precisando Vem comprar Preço baixo Quantidade Variedade Bom atendimento É com a gente O Leite New é contigo O Leite New Continua na oferta E promoção Para você aproveitar E economizar R$10,49 Ó Eu só estou com essas aqui Tem mais de 200 lojas Lá dentro 200 latas Lá dentro Vem conferir Eu não tenho limite de compra Você compra o que você quiser A minha A minha de leite 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 especializado para criança Tem uma quantidade Variedade Preço bom Os meus suplementos Continuam com 20% de desconto Vem conferir com a gente É isso aí Em dois endereços Já uma batista 24 horas E na Torquato Tapajós Bem ao lado do Vitória Vem conferir nosso preço Vem conferir É isso aí A economia É claro Vem Dá uma passadinha aqui Traz toda a família Economizar Drogaria ultra popular Drogaria mais barata Do Brasil Márcia 11 horas e 28 minutos Muito obrigada Emerson Santos Olha a notícia Que eu vou trazer para você Agora da região metropolitana De Manaus Universitários e políticos Lá de Manacapuru Estão revoltados E agora eu também Estou revoltada Com a cobrança De uma taxa Exigida pela prefeitura Para transportar Os alunos Eu vou trazer as informações Que o Vanderlei Modesto Preparou para a gente Depois a gente vai bater um papo Porque segundo as primeiras informações A prefeitura Fez uma licitação De 4 milhões De reais Para colocar ônibus Sem o emplacamento devido E sem a devida regularização E pagamento do seguro Para poder transportar os alunos E ainda está cobrando 40 reais por mês Dos alunos Que história é essa Vanderlei Modesto Conta para a gente A denúncia foi feita Em 2017 Ao Ministério Público Pela vereadora Linda Leite Do Partido Mobilização Nacional PMN Segundo ela A empresa que faz o transporte Dos universitários Está cobrando uma taxa indevida De 40 reais por aluno Para trazer os universitários De Manacapuru a Manaus Pois em 2017 A prefeitura Realizou uma licitação No valor total De mais de 3 milhões de reais A qual consta Em suas cláusulas Que todos os custos Seriam de responsabilidade Da empresa contratada E não dos alunos Essas denúncias Elas consistem Pela falta de transparência Pelo poder público De Manacapuru No caso executivo Uma vez aí Que existem licitações Do transporte universitário Onde já está segurando Ar-condicionado Onde está segurando Combustível Onde está Asegurando Os ônibus Em perfeito estado E isso não está acontecendo Hoje mesmo Eu estava vendo Nos grupos No qual eu faço parte Porque sou universitária Também Uma quantidade de universitários Se planejando Para fazer uma manifestação Porque todo mundo Paga a taxa de 40 reais Eu pago a taxa também Mas a gente não tem O serviço de qualidade E é algo que a licitação Está assegurando E aí em contrapartida Você vai ver Essa cobrança de taxa Onde a prefeitura Já deveria ter feito Um projeto Onde isso fosse Regularizado E a prefeitura não fez Passaram-se dois anos E a prefeitura vem cobrando Esses 40 reais De forma irregular Ainda segundo a vereadora A Câmara Municipal De Manacapuru Enviou um documento Pedindo a pressão de contas Dos valores cobrados Aos universitários Todos os meses A prefeitura não tem Obrigação com o ensino superior Realmente existe Uma lei federal Mas e aí eu entro a questão Se existe uma licitação Onde estão saindo Quase 4 milhões Por exemplo Em 2017 Foram 3 milhões 925 mil 440 reais Em uma licitação Para transporte universitário Onde estaria Ali prevista Pelo menos 17 rotas E todas elas Asseguradas De sua forma integral Mas a prefeitura Nunca prestou Nunca prestou Principalmente Esta casa Legislativa Nunca prestou Esclarecimentos De que forma Esse dinheiro Realmente era utilizado Então Fiz essas denúncias Espero aí Que o Ministério Público Tenha certeza Que vão estar olhando Para essa causa E não adianta Vim ameaçar a classe Dizendo que vão Suspender os ônibus Porque não tem obrigação Se o dinheiro É público É claro que tem Obrigação sim De estar cumprindo Com o dever público No município Uma fonte Que não quis revelar O nome Informou que a empresa DDA da Costa Que faz o transporte Universitário Pertence a família Do prefeito De Manacapuru E que a empresa Está infringindo A lei do Código Nacional de Trânsito E trabalhando De maneira arbitrária E citou exemplos A placa do ônibus Que deveria ser vermelha Porque transporta Carga Continua cinza Os ônibus Não tem seguro Isso significa Que se acontecer Um acidente Ninguém vai receber Indenização O prefeito Não se encontra Em Manacapuru Para falar Sobre o assunto A nossa toda dificuldade Aqui Modesto É a transparência O portal da transparência Não funciona Em Manacapuru Então nós temos Dificuldade em encontrar Esse registro Esses documentos Mas nós estamos Já encaminhando Ao Ministério Público Também Juntamente com os vereadores Para que Seja suspenso Essa taxa Porque é ilegal O município já paga Quase 4 milhões De reais Para a empresa E é ilegal Esse pagamento De taxa Porque Eles tem que Ser suspenso E ainda Nós estamos pedindo Devolução Para que os 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 universitários Possam ter Os seus direitos garantidos Na prefeitura E no departamento De trânsito Ninguém fala nada Enquanto isso Os universitários Viajam Em verdadeiros Cacarecos Que podem dar pane A qualquer momento Antes de qualquer coisa Independente de partido Político De que lado Ela esteja Do que é Que ela quer da vida Ou coisa parecida Eu quero aqui Uma salva de palmas Para essa menina Que eu vou chamar De menina Porque é uma moça Jovem Em todo o nosso respeito Por ser vereadora De Manacapuru Articulada Inteligente Sobe se comunicar Com o Wanderlei Modesto O nosso repórter Aqui do agora Eu quero uma salva De palmas Para a vereadora Linda Leite Porque ela realmente Está dizendo A que veio Quando a gente elege O nosso poder Legislativo e Executivo E o poder judiciário Quando a gente vê O poder judiciário ali Tem categorias que elegem Membros do poder judiciário Como é o caso Do representante da OAB Nós estamos falando De pessoas capazes Que podem representar O povo Com toda a humbridade Honestidade Dignidade E conhecimento E até onde eu vi Com essa entrevista Essa menina Atende todos esses requisitos Essa moça A vereadora Que eu não estou aqui Chamando de menina Por sentido pejorativo Mas estou dizendo Por causa da juventude Que ela demonstra Na atuação dela ali Na entrevista Que ela conversa Com o Wanderlei Modesto E a vereadora De Manacapuru Tem o meu respeito Representa a categoria Cadê os aplausos De novo, Ricardo? Aqueles aplausos Bem efusivos mesmo Cadê? Agora vamos conversar Sobre esse ônibus Vamos conversar Sobre esses ônibus O prefeito Gasta 4 milhões 4 milhões Para poder Fazer uma licitação E contratar O serviço De transporte coletivo Do município 4 milhões Depois que contrata Esses 4 milhões Que gasta Esses 4 milhões Nessa licitação Cobra 40 reais De taxa 40 reais De taxa Dos estudantes Para onde Que está indo Que está indo Essa taxa Está previsto Na legislação Cadê a prestação De contas Dessa tarifa Dessa taxa Que está sendo cobrada E taxa É um serviço Colocado à sua disposição Você usa Se você quiser Se você não quiser Você não é obrigado A pagar Mas Que taxa é essa? Está indo para onde? E outra Que denúncia é essa? Aí eu vou fazer O pedido ao Ministério Público Que avalie Essa denúncia De que Se trata de uma empresa Da família Do prefeito Nós tentamos manter contato Com a prefeitura E ninguém atendeu a gente Ninguém manteve contato Com a gente Uma outra denúncia Que aparece também Aqui na reportagem Do Vanderlei Modesto É o fato de Os ônibus estarem circulando Sem o pagamento Do seguro obrigatório A placa Que eles estão Que eles pregaram E colocaram aí Nos ônibus São placas Que estão irregulares A gente está falando De transporte coletivo A placa tem que ser vermelha E como é que eles são Emplacados E estão circulando Cadê a fiscalização Cadê todo o trabalho Que tem que ser feito Para poder evitar Que ônibus Ou veículos Ou carros Irregulares Transitem Pelo Amazonas Pelo estado Pelo município Pelo interior do estado Nós mantivemos contato Com o departamento de trânsito E a assessoria de imprensa Mandou a nossa solicitação Para o jurídico Do Detran E a gente está esperando O retorno do jurídico Mas no mínimo Tem que ser contestado Todo esse serviço 4 milhões Para um serviço de ônibus Que a gente está vendo Primeiro já está com a placa errada Antes de mais nada Está com a placa errada Cadê o seguro que não foi pago Que é o seguro que garante Em caso de acidentes A pessoa Tanto o passageiro Quanto o motorista Ou os pedestres Estão ali assegurados Pelaquele acidente Que aconteceu Com os carros E segundo É responsabilidade de quem Cadê a empresa Cadê a empresa Que empresa é essa Responsabilidade objetiva Da empresa Desde que não comprove Que foi a atuação de terceiro Vai pagar por onde Vai arcar com prejuízo 4 milhões Minha gente 4 milhões É muito dinheiro Para ainda botar A responsabilidade De pagar A tarifa de ônibus A taxa de ônibus Taxa Não está nem chamando de tarifa Está chamando de taxa Que os estudantes Têm que pagar Se é um serviço Da prefeitura 11 horas e 36 minutos Vamos lá Volta aqui para a cidade A gente vai trazer Para você informações Que ontem Um motorista de ônibus Da linha 351 Da empresa líder Perdeu o controle Do veículo E acabou batendo Em uma árvore Na Avenida Visconde De Porto Seguro Você está acompanhando As imagens agora Olha a placa vermelha Lá do ônibus Viu? A placa vermelha Lá da empresa líder Vocês viram lá? Pois é Bateu num post Na árvore Não foi no poste não Pensei que fosse na árvore Foi num poste Olha o prejuízo Que aconteceu Nós já temos contato Com a empresa Para saber quais foram As causas desse acidente Mas não obtivemos resposta Mais uma vez Um ônibus envolvido Em acidente Sem motivo aparente Provavelmente Falta de manutenção Porque infelizmente Nosso transporte coletivo Está um caos E mais uma vez Eu digo pra você Não estamos falando Só de questão De direito trabalhista Que não está sendo pago De verba trabalhista Que não está sendo depositada Com pagamento de INSS Que é responsabilidade Do empregador E FGTS Que também é responsabilidade Do empregador Nós estamos falando De falta de condições De trabalho Dos motoristas E dos cobradores São 11 horas e 37 minutos Vem cá que eu tenho Mais uma notícia Infelizmente De acidente de trânsito Para trazer para você Que está acompanhando Aqui o programa agora Domingos Sálvio Alves De Lima 33 anos Morreu depois De um acidente de trânsito Na avenida Xavier Ele bateu num buraco Caiu num buraco E perdeu o controle Do veículo Acabou batendo em uma mureta Quem traz os detalhes É a Meisha Piama O acidente foi por volta De 11h30 Da noite desta Quinta-feira Aqui na avenida Natan Xavier No bairro Novo Aleixo Zona norte de Manaus O motorista Identificado como Domingos Sálvio Alves De Lima De 33 anos Vinha aqui nesse sentido Centro bairro da avenida Em seu veículo Um gol de cor prata Segundo informações De algumas testemunhas A barra de direção Teria quebrado E ele acabou Perdendo o controle Aqui na avenida Onde ainda há marcas Da freada Do Domingos Sávio Que provavelmente Ainda tentou evitar Esse acidente Ele acabou perdendo O controle E bateu Aqui nessa mureta Como você está vendo Ainda há marcas Desse acidente O carro ficou Totalmente destruído O Domingos Sávio De 33 anos Ficou preso Nas ferragens E acabou tendo Uma hemorragia interna E morreu Aqui no local Ele estava Com outro passageiro Que não teve O nome divulgado Esse passageiro Foi encaminhado Para um hospital Aqui da capital E não teve Também o seu quadro De saúde Divulgado O Domingos Sávio Era irmão Do dono De um restaurante Bem conhecido Aqui em Manaus Os policiais Da 27ª SICOM Estiveram aqui no local Realizando todos os procedimentos Trânsito Que ficou lento Aqui no local Muitos curiosos O Domingos Sávio Está sendo velado Em uma funerária Lá no bairro Da Cachoeirinha Na zona sul De Manaus Eu volto com você Aí no estúdio 10 horas e 39 minutos Muito obrigada Meisha Piano Eu quero chamar Imagens ao vivo Do Anderson Tavares Que agora traz As imagens lá Da Maceió Da Avenida Maceió Da Pará Ah, a gente está subindo Aqui a Maceió É aquela rua Que fica aqui Por trás da TV A gente vê imagens Agora do trânsito Ali em frente A caixa d'água Do reservatório do Mocó Um pouquinho antes Do cemitério Pertinho aqui Da nossa TV em tempo Por trás Fica a Marciana Mon Que é onde fica A TV em tempo E o trânsito Está pesado Sexta-feira São 11 horas e 40 minutos Normalmente na sexta-feira Esse trânsito Fica um pouco mais carregado Principalmente na hora Que acaba o programa Que a gente tem Uma escola ali perto Acho que muda um pouco Ali a atividade Dia de sexta-feira E aí o trânsito Fica um pouco mais carregado Mas a gente está vendo Que o semáforo Está parado Ah, traz as imagens Do ex pra mim aqui Olha, tá Parou tudo Travou tudo Tá toda a cidade Cidade inteira Está parada Avenida Silves Tanto no sentido Centro-bairro Quanto no sentido Bairro-centro Castelo Branco Também ali No sentido Centro-bairro E um pouquinho De trânsito No sentido Bairro-centro Também congestionado Avenida Constantino Nery Está congestionada Tem um acidente de trânsito Logo ali em frente Bem em frente Ao Colégio Preciosíssimo Sangue Tem uma batida ali Um pouquinho antes Da obra ali Do trecho que está Interditado Por causa da obra Da prefeitura Nos dois sentidos Tanto no sentido Centro-bairro Quanto o bairro-centro Djalma Batista Também está congestionada Bolevar Avorumaya Que agora Que a gente acabou De mostrar para você Ali a Maceió Cruzando o Bolevar Congestionado Maceió Salvador Teresina Minha gente Até a Marciano Armon Está congestionado Olha Eu gosto muito Desse aplicativo Porque ele mostra Justamente onde Estão os trânsitos E já reprograma A tua rota Para você fugir Dessa área de pico Fecha aqui o mapa Para mim Mostra para mim A zona leste Olha aqui a zona leste Minha gente André Araújo Congestionada também Zona centro-sul Da cidade Muito congestionada André Araújo Darcy Vargas Também congestionada Efigênio Salles Esse horário 11h40 É um horário Bem difícil de transitar Fecha ali para mim Sobe aqui um pouco mais Deixa eu dar uma olhada Na zona leste da cidade Olha ali Tem um outro acidente Ali na José Lindoso Mas por enquanto Não está com trânsito difícil Na José Lindoso Não Mas a gente vê A Efigênio Salles No trecho que sai ali Do coroado Impa ali Da General Rodrigo Otávio Depois da rotatória Bem congestionada A Efigênio Salles Trânsito está bem difícil Vamos embora manter a calma pessoal Nada de pânico Nada de agonia não Porque quanto mais que agoniado Quanto mais buzina Olha A buzina Ela não ativa as asas Do carro que está na frente Tá Importante a gente deixar isso aqui Claro Para o nosso querido Condutor Quando você está lá no cimar O sinal está abril Tu buzinou aqui Não adianta Que não vai abrir o caminho Mas não vai abrir não Tá Não adianta tu buzinar Para que buzina Buzina é só para alertar alguém Pedestre que está atravessando desavisado Tem por que fazer um pânico Criar um caos No trânsito Não Vamos manter a calma Manter a paciência Porque só está no trânsito Quem tem carro Quem está indo para algum lugar Né Olha 11 horas e 42 minutos O pessoal do SBT de São Paulo Está assistindo a gente Salve de paz É Tudo bem que é o Valfran Que era o nosso cinegrafista Está lá Mas ele agora está em São Paulo O Zapplase Já está propagando aqui O nosso agora É o Valfran e a Elisa Lá de São Paulo Muito obrigada pela audiência Valfran Mostra esse vídeo para o Silvio Santos Tá Chama o Silvio Me mostra para o Silvio Tá Vou dizer para ele que não vou Porque gosto de trabalhar aqui na TV Mas me mostra para ele Quem sabe Né A gente Calma Maria do Pai 11 horas e 43 minutos Não vou te levar Ricardo Não te levarei Vai ficar aqui de castigo O que é que é agora Eu fiquei até nervosa Falei do Silvio Patrão Fiquei nervosa Ah vamos para a entrevista Olha Nós estamos no Maio Amarelo E o Maio Amarelo É aquele mês Que a gente tem que Cada vez mais Redobrar O nosso Nossa preocupação Com o trânsito Estou recebendo aqui Nos nossos estúdios A técnica de educação Para o trânsito A senhora Eulandina Monteiro Ela ainda está me ajudando Até agora Eulandina Monteiro Acertei agora Um bom dia para a senhora Tudo bem? E ela está representando O poder público Nesse mês de conscientização Do nosso trânsito Um bom dia para a senhora Tudo bom Eulandina Situações De acidentes Que nós tivemos Nós não gostaríamos De ter acidentes Em nenhum momento E no mês de maio Principalmente Então nós gostaríamos Muito que ao final Do mês de maio Nós tivéssemos Tido acidente zero Mas infelizmente É uma das nossas Preocupações Nós estamos no dia 3 E já estamos registrando Infelizmente aí Acidentes Nesse mês de maio Foram registradas Só nos 3 primeiros meses De 2019 54 mortes No trânsito Dentre os dias 1º de abril 1º de janeiro A 10 de abril De 2019 Quantidade de vítimas Fatais Que foram contabilizadas No trânsito E o número É de 5,26% Inferior ao período Do ano passado Ao mesmo período Do ano passado Sim, sim A que a senhora Atribui esse número Que queira ou não queira Se a gente está Diminuindo o percentual De mortes Já é um número positivo Nós temos um indicador O nosso indicador É exatamente A falta do cumprimento Da legislação de trânsito Quando os condutores De veículos Eles entenderem Que nós temos Normas e regras Que devem ser cumpridas No trânsito Provavelmente Esses acidentes Eles A tendência É reduzir sim Eu diria até Que eu sempre converso Com todo mundo Que está aqui no programa E sempre digo Se existe lei É para ser cumprida Para ser cumprida Quando nós entendermos Que não há exceções A essas leis Com certeza Porque a lei está lá Dizendo Não pode beber Ah, eu vou beber Só um pouquinho Não vai afetar em nada Você está abrindo Uma exceção Que não é para abrir E se existem exceções Existem acidentes Com certeza E como é que vai funcionar A programação do DETRAN Nesse mês de maio Bem, o mês de maio É aquele mês esperado Aguardado Porque nós temos Durante o ano Nós temos grandes eventos Mas nós temos Três grandes eventos Que nós não poderíamos Deixar de registrar Um é a Semana Nacional do Trânsito Que acontece em setembro De 18 a 25 Novembro Que tem aquela homenagem As vítimas As famílias das vítimas E o mês de maio Que está apontando Como um indicador De redução De acidentes de trânsito Então o DETRAN Não poderia ficar omisso No que diz respeito A essas ações Do maio amarelo E através do DETRAN Com o governo do estado O doutor Rodrigo Estará realizando A diretoria do DETRAN Estará realizando Nos dias nove e dez No centro de convenções Vasco-Vasques O grande evento Na verdade É o maior evento Que nós já tivemos Nos últimos anos Então lá nós vamos estar Com palestras Lá nós estaremos Também com a entrega De CNH As pessoas podem fazer Agendamento Receber no horário de oito Às dezoito horas As pessoas também Podem receber Nesse caso O documento Do veículo Elas podem fazer isso Elas podem fazer o agendamento E aquelas pessoas Que não tiveram condições De fazer o agendamento Elas podem receber Também Elas já recebem Quem não agendou Pode ir lá Pode ir lá Que será atendido Sim, será Então nesse dia O DETRAN vai pegar Todas as carteirinhas Que estão prontas E vai levar pra lá Mesmo sem atendimento Vai levar todo mundo Lá para o centro de convenções Vai levar Nós vamos ter o atendimento Continuando No DETRAN E as pessoas que marcarem Pra lá Elas receberão também E aí podem se dirigir Tranquilamente Podem se dirigir Está sendo colocado Como um grande mutirão Vai ajudar sim As pessoas Que estão Com algumas dificuldades De deslocamento Até porque Quinta-feira É o dia todo Então isso vai facilitar Muito a vida das pessoas Vai facilitar muito É uma quinta-feira Nove, dez É quinta e sexta-feira Quinta e sexta-feira Próxima E vai de que horas Até que horas De oito da manhã Até as dezoito horas Até as dezoito horas Os parques Continuam funcionando Com a presença do DETRAN Parques As galerias DETRAN Vai fazer uma outra Concentração Que será nesse caso No Vasco Vasques Quem quiser outras informações Pode acessar o site Do DETRAN O www.detran.am.gov.br É um momento Que a gente precisa trazer Realmente essa conscientização Para a nossa família Para as pessoas Que conduzem seus carros E às vezes conduzem Na pressa Na agonia E acabam vendo o trânsito Como uma disputa O trânsito não é uma disputa Não é uma disputa É importante deixar isso claro Muito claro O trânsito É um ambiente de convivência social Não é um ambiente de morte Mas é exatamente lá Que você vê Um conhecido Um amigo Uma pessoa da família Perdendo essa vida E vira um monstrinho A gente já vê pessoas Extremamente calmas Quando a outra pessoa Vai lá Fecha Não está nem com a intenção Nem nada de fechar Mas infelizmente A correria De fazer sair um pouco Da atenção Não vou deixar ele me fechar Não E aí já responde com grosseria Já responde com brutalidade Que a gente nem é acostumada a ver As atitudes mudam Completamente As pessoas poderiam estar Numa situação melhor Eu diria Nós temos que reduzir Esses níveis de acidentalidade E fatalidade Em 2017 Nós tivemos 224 pessoas Em 2018 Tivemos 212 pessoas O que nós queremos exatamente É que nós possamos chegar Dia 31 de dezembro Com uma redução significativa Mas isso só será possível Embora que nós estejamos trabalhando Eu diria que 24 horas Com a fiscalização O DETRAN O Manaus Trans Na rodovia Polícia Rodoviária Federal Mas não é o bastante Nós precisamos Que as pessoas Que fazem uso do trânsito São os usuários das vias Elas Internalizem as informações Elas façam cumprir O que está definido Pelo Código de Trânsito Brasileiro Cumprir A legislação E que elas nos ajudem A fazer esse trânsito melhor Para que ao final Nós tenhamos realmente Um resultado significativo E a Enaldina fala Com uma força Parece que já está cansada Enaldina De tanto ver acidente Olha gente Eu tenho 34 anos de DETRAN Dos quais 32 anos E eu me orgulho de dizer Na educação para o trânsito Então nós fazemos tudo Com muito amor Com muito carinho E ao longo dos anos Você começa a perceber Que os resultados Não são resultados significativos Embora que nós tenhamos sim Alguns resultados Eu digo que nós estamos Caminhando ainda A passos lentos Então nós precisamos Que a sociedade Por isso que o Maio Amarelo Nós temos dois grandes representantes Um pela sociedade civil E um pelo poder público Porque é chamar a atenção Da população Porque as pessoas costumam Transferir as responsabilidades Para os órgãos de trânsito Mas na verdade Eu faço parte do trânsito Eu sou um elemento do trânsito Ora eu estou na condição de condutora Ora eu estou na condição de passageiro Ou de pedestre Você tem ideia De quantas pessoas morreram No ano passado Como pedestres Quanto condutores Haja esse respeito O pedestre olhando para os dois lados Observando locais Passando na faixa Passando na passarela Usando a faixa Usando passarela sim Obedecendo também Porque ele tem direitos E deveres a serem cumpridos Mas que aquela pessoa Que está transportando A pessoa que está A pessoa que está na frente da máquina A pessoa que está ali Na direção do veículo Ela tem esse cuidado E essa atenção também Porque ela está com uma máquina Ela está com uma arma na mão Como se disse Isso Vai caber a ela Abastecer essa arma Com bala Recentemente nessa semana Uma criança de seis anos Foi atropelada por uma van Que passou por cima dela A criança saiu correndo De um cruzamento E passou na frente da van E a van acabou Atropelando a criança Então crianças também São muito vítimas De acidentes de trânsito A gente precisa ter muito cuidado Você está vendo aí A campanha desse ano Do Maio Amarelo É a campanha que agora Aparece o rosto de crianças Pedindo para que os adultos Cumpram com suas obrigações No trânsito Essa daí está dizendo Pai, não avance o sinal vermelho Que é para justamente Pegar o lado emocional Das famílias Para você entender Que se você morrer Vai deixar os filhos Órfãos em casa E tem uma pergunta Ainda vale a pena A gente já conseguiu Responder a pergunta Do telespectador Meire Tinha um telespectador Que tinha feito uma pergunta A gente já respondeu A pergunta dele Muito obrigada Pela participação A todos Olha o vídeo da campanha Gente Pedindo para que os adultos Cumpram com suas obrigações No trânsito Essa daí está dizendo Pai, não avance o sinal vermelho Mãe Você escuta o conselho Das suas amigas Para você entender Que se você morrer Vai deixar os filhos Órfãos em casa Já fica arrepiada Sabe Eu vejo assim Mãe Você escuta o conselho Das suas amigas Então ouça o meu conselho também Não ultrapasse o sinal vermelho Obedeça as regras de trânsito Muito obrigada Por ter vindo hoje Exceção Que está na regra Que está na lei Que diz exceção Ali é que é exceção Nós não temos autoridade Para abrir Então vamos obedecer As regras de trânsito Olha os eleitores Que ainda não regularizaram O título Devem procurar o Tribunal Regional Eleitoral Até a próxima terça-feira A falta do documento Acarreta uma série De complicações Na vida civil Do cidadão A gente vai ouvir agora Com o Alex Costa Chiara não votou no primeiro turno Das eleições do ano passado Quando quis renovar o passaporte Percebeu que não estava em dia Com as obrigações eleitorais Ouvi pela internet mesmo Que estava faltando regularizar E veio aqui resolver Sim Agora só a guia Paga Tudo certo Sim Mas ela não é a única Mais de 80 mil eleitores do Amazonas Estão pendentes com a justiça eleitoral A maioria está em Manaus Para regularizar a situação Junto à justiça eleitoral O eleitor tem que comparecer À zona em que está inscrito Retirar uma guia de recolhimento E regressar Após ter efetuado o pagamento Para dar baixa no sistema O prazo máximo Para cumprir esse trâmite É até o dia 7 de maio O processo é simples Rápido E ainda evita Uma série de complicações Na vida civil do cidadão Inclusive bloqueio do CPF Que leva A impedir ele De movimentar sua conta bancária Receber salários Ele pode ficar impedido De emitir uma nova identidade Quer dizer Uma série de situações Que podem complicar A vida do cidadão O TRE funciona Na Avenida André Araújo No bairro Aleixo Os atendimentos Acontecem de segunda a sexta Das 8 da manhã Às 2 da tarde 11 horas e 55 minutos E você que está aí do outro lado Acompanhando aqui O nosso programa da comunidade Deixa eu trazer uma coisa legal Para você que está aí dentro Quer fazer Você que está aí do outro lado Você que está aí dentro de casa Dentro do trabalho E quer fazer uma homenagem Para sua mãe Deixa que a gente financie Essa homenagem O que você vai fazer? Pega o celular Deitadinho Bonitinho Faz aquele vídeo De 30 segundos Com a sua mãe Não precisa ser aqui Com a televisão No fundo Vai para um ponto Que você gosta De estar com ela Lá na churrascaria Ou lá no Numa pracinha Lá no Jefferson Pérez Lá na Ponta Negra Faz aquele vídeo E manda para a gente Que a gente vai colocar No ar Aqui na TV em Tempo Manda para o nosso WhatsApp 99327-6649 Diz assim Mãe Tu foi demais Eu ia falar outra coisa Tu foi muito legal Comigo Mãe Te amo Muito obrigada Por tudo e tal 30 segundos Conta direitinho lá Que a gente Vai mostrar para você Aqui na nossa TV Olha Tem que mandar Deitadinho o celular Tem que estar na horizontal Porque se estiver na vertical Não vai para o ar Por que? Porque as TVs são Compridinhas São retangulares Então a gente precisa Deitar o celular Para poder ocupar Todo o espaço da TV Manda para o nosso WhatsApp Que a gente vai montar Todos os videozinhos E vai aparecer No horário rotativo da TV A gente vai mostrar também Aqui no Agora Tá bom? Obrigada a gente Sempre pela audiência A gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta Não sai daí não